Pai, aquele abraço, compartilhe com os amigos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Aqui no São Rodrigues, hoje eu vou cantar uma canção do Reginaldo Rossi. Moram, amor, meu bem, mafame, para todos que curtem o meu trabalho, o meu abraço, e continue comigo, que hoje eu vou cantar Reginaldo Rossi. Esse corpo negro tão pequeno, é uma espécie de vermelho, tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo, nos teus olhos, nos teus peitos, E o teu jeito de abraçar. Foi com isso que você me conquistou, Este jeito de menina, Este gosto de mulher. E nada existe sem você, que eu não ame, Sou metade sem você. Com amor, meu bem, mafame, Com amor, meu bem, mafame, Esse corpo negro tão pequeno, É uma espécie de vermelho, Tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo, Nos teus olhos, nos teus peitos, O teu jeito de abraçar. E foi com isso, que você me conquistou, Com seu jeito de menina, Este gosto de mulher. E nada existe em você, que eu não ame, Sou metade sem você, que eu não ame, Com amor, meu bem, mafame, Com amor, meu bem, mafame, Com amor, meu bem, mafame, E foi com isso, que você me conquistou, Com seu jeito de menina, Este gosto de mulher. E nada existe em você, que eu não ame, Sou metade sem você, Com amor, meu bem, mafame, Com amor, meu bem, mafame, Essa é no rei, Reginaldo Rossi.